E aí, galera do canal, beleza? Olha eu aqui de novo com mais um vídeo na área. E agora eu tenho novidades, galera. VIP, caralho. Hehe, moleque. Deixa eu terminar essa fusãozinha aqui. Agradecer aí ao Tony do grupo. Cara, deu essa ajuda aí, tá ligado? Salvou mesmo. Comprou esse VIP pra mim. Obrigadão, cara, de coração. Olha a batida. Obrigado, parça, pelo VIP que eu vou comprar agora, meus brothers. Seja VIP. Deixa eu ver, eu vou comprar aqui. Certificar que eu não parei a gravação. Não parou, porque o botão de parar fica ali perto. Então, né? Precaução. Vou entrar aqui agora. Comprar o VIP. Hehe. Agora farmar bastante aí pra... Ixi, a Net tá uma bosta também, cara. Que sorte, né? Pera aí, pera aí, pera aí. Vai comprar. Hum, 13 meses de assinatura VIP. Jurassic World, o jogo. 59,99. Saldo, 60 reais. Isso aí. Vamos comprar aqui, vamos pagar. Hora de pôr a senha, né? Vou dar uma pausa aqui. Pagamento concluído. É possível optar por receber uma solicitação de senha a cada 30 minutos para compras de todos os formatos de conteúdo digital, incluindo compras no app. No entanto, a autenticação sempre será exigida para compras no Google Play. Em app destinado a menores de 12 anos, com que frequência você deseja confirmar a sua senha para compras. Pagamento concluído. Sempre, né? Melhor. Pagamento concluído. VIP, meu filho, VIP. Hum, moleque. Já chegou meu packzinho aqui, né? De entrada do VIP. Tem ali zero pontos. Eu não sei que pack é esse. Provavelmente não vai carregar a imagem. Fazer o quê, né? Vai ser assim mesmo. Bora abrir. É um lendário. Mil books e um nai, maluco. E? X5. Oh, 5 mil pontos. 5 mil não. 3.500. Beleza. Assinatura restante, 92 dias. Agora vamos... Deixa eu ver se tá gravando mesmo essa bagaça. Tá gravando? Tem que tá gravando, né, cara? Agora vamos aqui concluir o Fue do Stance. Pra pegar o Tupac, né, cara? Pra matar a sorte aqui. Vamos de Indominus. Pegar o Tupac pra conseguir mais pontos VIPs. E futuramente eu gravo aí abrindo um pacote VIP. Pra mostrar pra vocês os prêmios. O que vem no pack. Os dinossauros e etc. Mas agora o negócio vai ficar bom, né, cara? Vou poder gravar eventos VIPs pra vocês. Vai ficar muito massa. Deixa eu ver. Vou dar duas aqui. Opa. Tchau. Pá. Ah. Vamos terminar esse evento. Vamos ver aí quantos pontos VIP vem nesse pack lendário. Já que eu dei a notícia no vídeo anterior aí. De que os pontos VIPs aumentaram. Então vamos ver pra quanto que aumentou, né? Pá. Toma, descarada. Vamos ver. Ah, tem esse estágio ainda. T-Rex. Hum. Três T-Rex. Vou levar aqui. Não pode três. Só pode dois. Beleza. Então vai esse aqui, caramba. Hum. Agora eu não sei qual será meu primeiro dinossauros VIP, cara. Todos eles são bons. Todos eles uns terrestres, claro, né? Porque dinossauros aquáticos não viram. Não compensa, tá ligado? Não compensa o cara comprar... O dino não é bem dino, né? Não compensa o cara comprar criaturas aquáticas com pontos VIPs. É furada, tá ligado? Porque cada terrestre eu acho que vale por... Hum. Deixa eu ver. Como é que eu falo? Cada dino ali no nível 10 ele vale, eu acho que por um lendário 40, um lendário 35. E essa médio aí? Então. Tô pensando aqui em qual compro. De primeira. Deixa eu ver aqui. Rapaz, eu tô boiando aqui, velho. Ah, isso aí mesmo. Vai, isso aqui mesmo. Aí eu não sei se eu compro o primeiro Tannicolagrius. Presto suco. É, quais são os outros? É, Apatossauro. Tem um outro anfíbio que eu esqueci o nome dele agora. Tem dois anfíbios, se eu não me engano, né? É, tem um anãozinho aí que eu coloquei na intro do vídeo. Mas eu esqueci o nome dele agora. Vai ficar assim mesmo, né? Depois eu lembro o nome dele. Eu olho ali e vejo qual é. Terminar essa lutinha pra abrir logo esse pack aí. Pra ver se... Eu não sei se quando a gente ganha... Não. Não sei se quando a gente comprar logo o VIP, a gente ganha... O prêmio cinco vezes de novo, igual eu ganhei agora. No início, né? Tomara que sim. Vai ser bom. Demais. Já vou pra seis mil e poucos pontos. Seria ótimo. Se fosse verdade. Vamos abrir o pack lendário. Pra ver o que vai dar, maluco. Nossa! Mil books de novo, maluco. Cê é louco, cachoeira. E um churro na Seras. E... Ah! Seis cento e cinquenta pontos. Oh! Era quinhentos, então. Maravilha, né? Deixa eu ver aqui. Vou fazer esse evento aquático pra... Pegar mais pontos VIPs. Oh, lasqueira. Droga. Vou dar uma pausa no vídeo aqui, porque eu vou fechar aqui essa bagaça e abrir de novo. Pronto. Agora sim. Agora sim. Dá pra jogar, né? Finalmente. Agora deixa eu ver. Um de superfície e dois de cavernas. Então eu vou ter que levar aqui um protagonista de superfície. Que vai ser o Megalodon. Vou levar aqui... É... Deixa eu ver o que eu levo na frente aqui. Vou levar... Um... Megalodon não. Vou levar esse aqui, que tem bastante HP, mas não tem lá esses danos todos, né, velho? É... Vou levar isso mesmo. Depois vem aqui esse maluquinho... Cadê? Vem esse aqui. Não. Esse aqui. É... Não. Esse aqui mesmo. Bora. Nunca mais gravei um eventinho aquático pra vocês, então não faz mal gravar agora umas lutinhas, né, cara? Aproveita aí. Você já vê aí o Edestus. Dino que eu não vou lutar no torneio. Não lutei, né? Então, vocês não vão ver eu com esse bicho aí. Não me interessei nele também. Eu tava meio... Tava meio embaçado pra eu jogar no início do torneio dele. Então, já era. Deixa eu pra próxima. Ou não. Porque se tiver próxima eu não vou jogar. Mentira, eu vou sim. E aí agora eu vou ter que jogar... Toda luta que tem agora, sim, eu vou ter que jogar, cara. Porque PEC agora é tudo, parceiro. PEC agora é a chave pra... Tem os dinos VIPs fodões aí. Deixa eu ver, ele deu tudo o que tinha. Uma, duas. Vou botar aqui, um, dois, três. E três. PÁ! Toma, descarado! Megalodon versus Edestus. Deixa eu ver. Vou trocar aqui pra... O Cronosaurus. Por quê, né? Eu não posso perder o Megalodon. Se eu perder o Megalodon, tô lascado, parceiro. Pronto. Aí já sepei a vida dele. Agora fica bem melhor. Bem mais fácil pra acabar com a... Raça desses piletras. Atacou com seis. Provavelmente tá com uma defesa. Então vou mandar... Três pontos nele aqui. Uma, duas, três. Vou botar duas defesas. Deixa eu ver se eu arrisco. Uhum, uhum, não. Vou botar aqui, quando sou trouxa. É, dava em nada, né? Beleza, mas tá de boa. Ataco cinco. Mandou quatro. Atacou uma defesa. Morreu, meu parça. Velho, eu acho que essa é a melhor forma do... Do Megalodon, velho. Eu não acho que no nível quarenta ele fica mais bonito, não. Sem zoeira. Essa forma dele tá lindo, cara. Olha pra isso. Esses ranhões nas costas aí. Muito foda. Estágio dois agora. Vamos ver o que me espera, né? Vou aproveitar aqui o vídeo pra... Dar uma ideia pra vocês. Do grupo lá do WhatsApp. Ó, vou explicar direitinho. Porque sempre tem uns caras que me enlouquecem, cara. Não tem jeito. Sempre tem um pra me enlouquecer. Entenda. É o seguinte. Tem o grupo no WhatsApp. Deixa eu ver aqui. Bota a superfície. Pera aí. Deixa eu botar aqui e organizar o Dino. Porque eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo assim, não. Senão eu me enlouqueço aqui, caramba. Deixa eu ver. Superfície. Beleza. Ele vai trocar pra o Recife. Então, eu vou botar uma caverna. Tinha que ser uma caverna forte aqui, velho. Vai esse aqui mesmo, caverna. E depois vem esse aqui. Vambora. Então, galera. Eu vou falar aqui. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, olha os números aí na descrição. Tem dois números aí. O do Tony e o do NPSica. Entenda. Eu não vou deixar mais o meu número. Mas, eu estou no grupo. Qualquer dúvida que você tiver, você pergunta no grupo. Porque se eu ver a sua dúvida, eu vou responder. Tá ligado? Eu não preciso ficar vindo no privado e ficar me ligando. Ficar mandando 20 mensagens. Tem cara que não pensa. Isso aí que fode. Tá ligado? E não dá pra... Dá pra ser assim. Aí, acaba com a paciência. Eu já bloqueei muita gente. Porque é isso. Tá ligado? Vê se algum outro YouTuber faz isso. Tá ligado? Dá seu contato pra... A galera conversar. Trocar ideias. Fazer um grupo. Ninguém faz isso. Aí, eu estou fazendo isso. Mas, aí, os cara querem montar em cima. Fica brocando na minha consciência. Aí, não dá, porra. Embaçado. Tá ligado? Então, por isso. Aí, agora... Pô, o que que eu fiz aqui? Caramba. Beleza. Vai assim mesmo. Nossa. Que bosta. Deixa aí. Então, é isso. Os caras ficam embaçando na minha consciência. Eu tentando ajudar. Fazer um grupo pra reunir. Tá ligado? Galera, galera. Já que não tem chat no jogo. Eita, nós. Beleza. De boa. Então. Já que não tem chat no jogo. Eu tento fazer uma onda massa. Pra ficar todo mundo em paz. De boa. E os cara querem montar em mim, porra. Aí, fode. Tá ligado? Não dá. Pô. Que vacilo, velho. Pera aí. Então. Vou deixar claro. Por isso eu disponibilizei lá os contatos dos caras. Porque aí os caras conversam com vocês. Caso queiram entrar no grupo. Vê se é hack. A gente não adiciona hacks no grupo. Se você é hack, pode desistir. Se não fosse o Tony que pagasse o VIP pra mim. Eu não. Seria VIP. Porque eu não ia usar hack. Igual muitos trouxas fazem. É coisa de trouxa. Ficar tendo as coisas assim no jogo. Sem o menor esforço. Tá ligado? Eu não curto essa ideia. Aí o Tony pagou pra mim. Eu aceitei. Claro, né? É uma ajuda pra mim. E pro canal também. Eu resolvi aceitar. Ora. Negócio de hack. Querem entrar no grupo. Qual a graça? Você. Cheio de indomínuos 40. Nossa, caramba. Que vacilo do caralho, velho. É, agora é tarde. Porra. Que vacilo, velho. Um, dois, três. Quatro, cinco. Ué, já foi, né? Não tem como ganhar aqui, não. Vamos de novo. Vamos de novo. Me distrair. Ah, vou dar uma pausa na gravação aqui. Enquanto essa luta aparece. Porque a net tá muito ruim. Não sei se tá dando pra vocês ouvirem o barulho da chuva aí. Pronto, voltei. O jogo carregou, né? Ó que merda. Essa bosta desses carros de política, velho. No meio da rua fazendo zoada. Que fila de uma égua. Pronto, tá indo embora. Ficou mais baixo. Agora dá pra voltar à gravação, né? Deixa eu ver. Vou continuar a luta aqui. Vou levar logo uns bichos fortes logo. Qualquer coisa eu pago pra recuperar eles. Porque é foda ficar perdendo assim. Vamos levar esses aqui. Aí fica melhor. Então, eu vou continuar aqui com o que eu tava falando. Qual a graça de você ser hacker? Você entra lá no grupo. Você é cheio de Indominus 40. Os Tapasauro 40. E os Kambau nível 40. Você chega. Fica ostentando lá. Sem rumo no jogo. E a gente aqui discutindo. As ideias. Estratégia. Pra montar um time foda. Pra ganhar torneio. Etc. E você lá. Cheio de Indominus 40. Me explica. Qual a graça? Me explica. Seu hackzinho. Não tem graça, cara. Então, por isso que eu falo. Joga de boa. Tá ligado? Aproveitar de bug. Não vai te dar Indominus 40. Do dia pra noite. Igual muitos pensam, né? Já hacker vai. Tá ligado? Então. Hacker não entra. Se você é hacker, nem entra. Nem tente. Nem peça. E é só isso. O recado tá dado, né? E rolei demais. Mas é isso. Eu tenho um problemazinho de concentração. Que é embaçado. Ele tá com 5. Deixa eu ver. Opa, mandou tudo. Se lascou, moleque. Tinha. Vou dar o doce dele aqui agora. Um, duas. É. Tchau, pilantra. Vamos ver agora aí quantos pontos vem no pack super raro, né? Porque se eu não me engano. Se eu não me engano. Vinha 250 pontos. Eu vi os caras postar aí nas páginas lá no grupo. Se bem que no grupo o único VIP lá é Tony. E mais um lá. Que eu esqueci o nome agora. Eu acho que é o Wagner. Não lembro direito. Mas beleza. E agora eu também, né? Sou VIP lá no grupo. Pra galera aí que tá vendo esse vídeo e não viu os anteriores. Saiba que agora que eu voltei com o canal. Eu já postei 3 vídeos. Então. Acho que foi 3. É, foi 3. Talvez. Ou 4 com esse, né? Então vocês veem lá, cara. Dá um salve lá, maluco. Deixa eu ver aqui. Hmm, caverna. Vou salvar esse bichão aqui. Deixa eu ver. Não, megalodon não. Caramba. Quase que eu pego o megalodon. Deixa eu ver. Vai. Superfície. Vai. Esse. E vai. Esse aqui. Bora. Bora. Você. Vai. kk. Gracias. Ai. voltar para o começo né eu tava pensando em abrir um desses packs aí de 5.000 que tem a chance de ir qualquer um de no vip mas o problema é se a vir aquático aí quebra demais velho aí ferra tá ligado não é bom não é bom não é bom eu tô pensando em deixar essa ideia quieta é melhor o cara pegar e comprar mesmo oi é melhor você pegar os 10.000 e comprar mesmo pacote vip de garantia do dino certo né que a gente quer comprar pacote de 5.000 é meio embaçado bom se bem que se cara for olhar para outro ângulo né por exemplo você tem 10.000 pontos e o apatossauro custa 10.000 beleza aí ou você compra um apatossauro ou você abre dois packs e tem a chance de vir um apatossauro e outro dino a mais tem essa essa lógica aí que ops vou atacar quatro aqui mesmo cinco né é deixa assim então tem essa lógica aí tá ligado um caramba não tô velho porra tô muito desconcentrado aqui na parada velho mas tá de boa ele deu tudo que tinha tá suave tô muito mal acostumado atacar com a quantia certa para matar achando que vai dar certo por causa do bônus eu tenho que prestar mais atenção nisso né mas tá suave agora mata então deixa eu continuar se você for olhar por esse ângulo que eu tô falando aqui é melhor né é melhor assim se pelo menos vir um aquático e um terrestre na pior das hipóteses hipóteses porque se vir dois aquáticos aí ferrou né aí você sair no prejuízo de qualquer jeito ou você pode dar sorte de vir dois terrestres olha que maravilha que maravilha ou então você vai que dá a cagada na lua você ia comprar um apatossauro e vem dois apatossauro então olha que sorte que você pode dar né você pode dar sorte então eu não sei se eu vou fazer isso eu vou pensar bem no caso aí primeiro também eu vou ver alguém que vai abrir esse pack de 5 mil para ver quais são os prêmios secundários né por exemplo no pack lá de 10 mil eu acho que vem mil books de uma carta só então tem que ver esse lado aí mil de dna 400 box caraca velho tô quase nos 200 mil de dna meu parça olha 325 pontos já tô nos 4.225 então tá muito bom meu parça negócio tá ficando bom hein deixa eu fechar aqui cara eu tô pensando aqui não tava pensando sabe que em fazer mais um idôminos 20 e outro ostapossauro 20 mas aí eu não sei se vai ser muito bom se vai ser furada então vou aguardar um pouco e pensar mais um pouco na na ideia aí né agora eu tô com um z jango pteros então eu vou evoluir ele para o 40 maluco vamos evoluir esse sapidão para o 40 aqui ou de primeira boa e aí eu vou dar uma dica para os novatos aqui galera tem sempre gente que me pergunta qual nível eu faço híbridos vou dar essa dica de novo porque eu já falei sobre isso mas sou em vírus né eita travou essa bagaça e aí travou mas agora destravei vamos lá continuar a evolução desse safado então vou continuar aqui dando a dica é tem gente que me pergunta qual nível fazer híbridos cara vou dar uma dica cheque não faça híbridos comuns é burrice digamos assim né não querendo ofender tá ligado mas é burrice é um burrice como é não compensa para porque porque você é iniciante você vai ter várias missões pedindo dinossauros no nível 40 e comuns no 40 vai te ajudar a fazer essas missões logo tá ligado porque tipo você vai fazer você vai pegar dois comuns 40 e vai fazer um híbrido comum nível 10 tá ligado vai ficar com a mesma força de um híbrido seu híbrido nível 10 vai ficar com a mesma força de um comum 40 mais ou menos essa base então não vai compensar cara você vai perder dois dinos 40 que foram que é que seriam úteis em missões por um dino comum que não vai servir muito tá ligado então a minha dica é não compensa não faça não faça isso guarde seu dna invista principalmente em lendários dinos super raros você não deve comprar você só deve ganhar esperar ganhar e evoluindo tá ligado tipo é foque nos lendários é bom guardar dna porque vai servir cara você vai ficar muito para trás se ficar gastando com dinos inúteis comprando raros não compra essa bagaça tipo único raro assim que você deve investir é no culassuchus e no como é o nome do bicho é tapejara 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 só esses dois invista nesses dois os super raros que você ganhar você evolui e não compre eles não gaste dna com eles tá ligado e híbridos tanto faz qualquer um deles só faça lá pro nível 50 ou nível 60 porque lá que vai ter uma missão pedindo um carno raptor nível 11 então lá que você deve fazer antes disso é furada não vai valer a pena você fazer tá ligado não faça isso mostro a minha fileira de dinos aqui para vocês para vocês se atualizarem de como está meu parque para nós finalizar esse vídeo eu já dei uma dicas aí para os iniciantes híbridos só faça lá pro nível 50 ou 60 porque lá sim vai ter missões pedindo isso você terá missões pedindo dinos 40 então os comuns nível 40 vão ser mais úteis então é isso aí galera esse aqui foi mais um vídeo se você gostou e não é inscrito inscreva-se no canal dê aquele like comente compartilhe veja os vídeos anteriores porque tem vídeos legais pra caramba aí no nos vídeos anteriores pode ter certeza veja aí no canal Tony muito obrigado pelo vip cara de coração você aí que quiser entrar no grupo chame eles número na descrição e valeu até o próximo vídeo